Anos 70. É feita a primeira fertilização em vítima. O primeiro, o quarto, Star Wars. I am your father. E Mohamed Ali retira-se do boxe. Em Portugal, a censura engasga-se com um filme sobre uma garganta. Arrebenta a revolução dos cravos. E um jovem chamado Zé faz uma declaração de amor, inspirado numas favas com chouriço. I love chouriço. Há algo de novo na RTP1. As músicas que se ouvem sempre e as histórias que nunca ouviu. A Minha Geração, com Catarina Furtado. Este domingo à noite saia da rotina. Interné RTP1